E aí, galerinha do grupo, beleza? Vou febrar por aqui mais uma vez, para o dia. Estou aqui saindo de Muro Suca, pode passar a frente. Saindo de Muro Suca, Bahia. Acabei de fazer essa entrega, estou na 710. Estou indo aqui agora de Vagarote em busca do PTH, né? Fiz uma entrega aqui de Figerade. Está aqui de Vagarote. Passar agora a Matilani aí, destilando. E é isso aí, voltou aqui do Itapetão Preto. E a Pico aqui da BR-101 e posteriormente Itacu na Bahia, né? Quero mandar um alô aí para todo mundo aí de Salvador. A galera sempre vem para me mandar um alô, vou me dar um alô aí. Mandar um alô para todo mundo de Salvador, positivo. É isso aí, estamos pronto. O negócio é botar pressão. Um abraço! Vale, pode ir para o nosso planeta.